Bom gente, então, oficialmente, depois de tudo isso que aconteceu, o Bitcoin morreu. Eu sinto dizer isso pra vocês, o mercado das criptomoedas já era, o negócio é pular fora mesmo e não vai ter melhoria, não vai ter chance. Ah, mas dá pra ganhar dinheiro? Não dá, acabou, 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 tá? Então vamos entender exatamente isso daí que aconteceu. Meu nome é Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto, daqui a pouco vou ter que mudar o nome, né? Vou colocar dinheiro real, dinheiro dólar, sei lá, alguma coisa assim. E eu te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações pra ficar sempre por dentro de tudo que acontece. E deixa um like nesse vídeo pra você mostrar pra essa plataforma que o conteúdo que aqui é apresentado é algo relevante. O primeiro link na descrição é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo, mas pode abrir aí sua conta porque você vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade. E quem sabe eles não começam a trabalhar com outras coisas, né? Já que o Bitcoin já era. Bom, então meus amigos, o que acontece é que novamente o Bitcoin morreu. Oficialmente o Bitcoin sempre morre, né? Isso porque quem dá essas notícias são os órgãos oficiais de notícia. Inclusive aqui no próprio YouTube, você viu de uns anos pra cá, os portais e os canais oficiais, né? Seja Globo, CNN, CNBC, enfim. Esses canais oficiais, eles começaram a ter um boom muito grande, um crescimento avassalador de audiência. Mas não porque eles realmente mereceram tal audiência. É porque o próprio algoritmo dessa plataforma selecionou quais são esses canais, aliás, pessoas selecionaram quais eram os canais oficiais e o algoritmo, ele favorece esses. Então por conta disso, o interessante é que você apenas creia em... acredite nos canais oficiais. Não dá bola pra esse serviço que eu tô fazendo aqui. Pô, é só um cara que liga uma luzinha ali, liga a câmera, põe microfone bonitinho pra fazer pose, né? E fala de criptomoeda. Então faz o seguinte, vende porque eu vou aproveitar e ir comprando aqui as criptomoedas. E só pra você ter uma ideia, olha isso aqui, ó. O site 99Bitcoin tem um medidor interessante da opinião pública sobre Bitcoin. Conta cada vez que veículos da imprensa e personalidades conhecidas explicitamente sugeriram o fim do criptoativo. Atualmente são 466 previsões de morte do Bitcoin, segundo número do portal. Isso na segunda-feira agora, né? E desde que aconteceu a quebra do FTX, dois vaticínios, dois vaticínios mortais. O mais recente foi no dia 15 de novembro, feito pelo Chetan Bagat, nem sei se é o nome dele, se é essa pronúncia, mas enfim, em uma coluna no jornal Times of India. E o título do texto é direto, Cripto agora está morto. Daí tem, eles colocaram o printzinho da matéria, enfim, o tweet do cara. E já no dia 12 de novembro, Ramp Capital escreveu o Twitter, Cripto morreu hoje, não vejo como se recuperar dessa riqueza geracional que se evaporou. A confiança evaporou. Bom, e a gente segue aqui com mais e mais e mais e mais informações. E a grande questão em torno disso tudo é que a gente tem um conjunto de idiotas que propagam a sua idiotice e nem sequer se dão ao trabalho de estudar e tentar entender o assunto. Não estou nem falando de entender de verdade, mas no mínimo tentar entender. Não existe um esforço honesto. Então, para você ver que o problema não é só do brasileiro. Não é... Gente, como diria um filósofo aí, a burrice não é exclusividade do Brasil. É alguma coisa mais ou menos assim que ele disse, foi o Olavo de Carvalho. E é verdade, pelo mundo todo você vê gente decretando o fim do Bitcoin, o término do Bitcoin e tudo mais. E uma coisa eu digo para vocês, realmente não é garantido que o Bitcoin existirá amanhã. Não é garantido que o Bitcoin vai estar vivo daqui a 5, 10 anos. Nada disso é garantido. Mas quem garante a existência também da moeda fiduciária, pô, a gente já tem a CBDC aí para definir. O Estado só começou a criar a CBDC depois que a criptomoeda começou a subir, começou a aumentar. E eu vou te contar o histórico do Bitcoin. E eu posso contar para você, não pelo fato de ter estudado, né? Eu não acredito nesse negócio de, ah, lugar de fala. Se a pessoa estudou sobre o assunto, ela pode falar assim, dane-se. Ah, mas nunca investiu em Bitcoin. Não, mas ela não investiu, mas ela estudou e se empenhou. Ela pode falar assim, para com essa porcariada aí de, ah, lugar de falar, porque eu sou gordinha, posso ter lugar de falar. Não, velho, qualquer pessoa que estuda sobre a obesidade pode falar sobre a obesidade e dane-se. Tá, essa daí é a verdade. Ah, Marques, ah, desescreve aí, desescreve aí. Ah, não tô feliz. Fazer o quê, cara, né? Se Jesus, que era Jesus, não agradou todo mundo, quanto mais eu aqui. Daí lascou. Então, se o cara estuda o Bitcoin, ele vai entender o básico. O Bitcoin, ele foi criado para ser algo descentralizado. O Bitcoin, ele é o extremo oposto daquilo que o Estado representa. O Estado surgiu para ser uma autoridade máxima aí sobre a população. Existem aqueles que vão querer debater e falar que, na verdade, já não, o Estado, ele veio aí para poder ser, poder representar o interesse das pessoas, para que as minorias tenham voz, para que haja uma ordem e tudo mais. Não. A ordem sempre existiu, mesmo nos lugares em que não existia necessariamente o Estado. É só a gente estudar as histórias antigas em que a família e o sangue e a descendência falava bem mais alto do que qualquer tipo de orientação, seja monárquica ou seja democrática, por, enfim. Então, quando você começa a trabalhar com Bitcoin e criptomoedas, você começa a buscar o distanciamento do Estado dessa coisa satânica que é, visa apenas roubar, roubar a sua liberdade, roubar o seu dinheiro. Então, quando você trabalha com Bitcoin, está com ativo descentralizado, vamos comparar com o real. Não estou nem pegando dólar, euro, você pode até estender esse comparativo, mas vamos falar real. Se, porventura, o Estado, ele considera você como uma pessoa desprovida de honestidade ou alguma coisa dessa forma e você, por consequência, não tem influência política, você vai ser investigado e durante esse período de investigação, eles podem, em primeiro lugar, quebrar o seu sigilo bancário e ver quanto dinheiro você tem na conta. Segundo lugar, eles podem bloquear o seu dinheiro, que é um grau pior ainda. Terceiro lugar, eles podem tirar o dinheiro da sua conta. Agora, quando você trabalha com Bitcoin e criptomoedas, isso não tem como acontecer. Claro que eu não estou falando você deixar dinheiro na corretora, estou falando você deixar dinheiro dentro de uma carteira. Então, você vai lá, tem a sua carteira com o seu... O Estado sabe quanto Bitcoin você tem na carteira? Não consegue. E se ele não sabe quanto tem, muito menos bloquear o seu dinheiro e muito menos tirar o dinheiro de lá. Igual dizia o Daniel Fraga, que é o cara que desafiou o Estado de forma, aqui no Brasil, de forma ferrenha. Ele falou, quero ver, confiscar meus Bitcoins. Vem, eu desafio, confiso. ele foi lá, ele foi lá, mostrou e expôs a podridão de um juiz. O juiz ficou, obviamente, puto com ele, foi atrás do cara, mandou a polícia lá atrás, ele chegou para a polícia com a camerazinha do celular lá gravando, olha, eu não vou receber nada. Não, a gente tem uma intimação aqui para o senhor, na verdade o nome não é intimação, mas enfim, a gente tem um negócio aqui, eu só preciso que o senhor assine, eu não vou assinar nada, eu não quero saber, vai lá, sangue suga do Estado, vai lá, vai lá, vai fazer o que? Daí o cara pôs a mão na arma, vai, puxa essa arma, você não quer puxar essa arma? Então puxa, eu estou aqui dentro, não estou oferecendo risco, você quer puxar essa arma? Então, Daniel Fraga, rapaz. E daí, você tem a oportunidade de trabalhar com algo que não vai fazer você ser oprimido pelo Estado, vai fazer você se distanciar do Estado. E daí chega o sem vergonha, que é a favor do Estado, que, diga-se de passagem, do meu ponto de vista, é alguém que tem problema mental, essa pessoa começa a falar mal do Bitcoin, é assim que a coisa funciona. Ou no mínimo, ele quer clique, atenção, e até então, isso não é um problema, eu também quero sua atenção, eu estou aqui, eu fiz um título, fiz não sei o que, não sei o que, não sei o que, eu luto pelo que eu acho, eu luto pelo que eu acredito, ser correto, ser idôneo, mas eu utilizo os recursos para chamar atenção. Mas, estou falando que a outra parte também trabalha, então, os meios oficiais querem seu clique, querem sua atenção, só que muitas vezes, é só uma atenção por atenção. Você acha mesmo que dá para ficar informado assistindo jornal, assistindo televisão? Gente, jornal só serve para influenciar, condicionar o intelecto, o pouco que sobrou do intelecto dessa geração, que é uma das piores gerações, é uma geração que conseguiu ser mais burra do que a geração anterior. Não tem como se informar através da televisão, porque eles apenas querem manter você preso. olha, eu sou, eu estudei criação e produção publicitária, essa é a minha área original de trabalho, e eu vou contar um segredinho aqui, você pega o jornal, qualquer jornal, assiste e nota esse padrão, vai, ah, eu não assisto jornal, não vai pegar a Jovem Pan ou esses jornais que são, como que eu posso dizer, amadores, né? Ah, mas você está falando que a Jovem Pan é amadora? perto da estrutura da Rede Globo, do SBT e da Record, proporcionalmente sim, eles são amadores, porque eles estavam no formato de rádio, estão entrando na televisão, mas ainda assim a televisão deles ainda é uma coisa que não é 100% comparado com o que a gente tem hoje. Mas você pega uma estrutura de Rede Globo, por exemplo, eles vão dar notícia triste, notícia feliz, notícia triste, notícia feliz. Por quê? você fazendo essa troca de sentimento, você vai fazer com que a pessoa esteja presa. Imagina o TikTok, por que o TikTok faz sucesso? Porque ele mostra só o que você quer? Não, mas porque existe esse recurso para prender sua atenção. Então você tem um conjunto de sentimentos que passa de forma Matei o sem vergonha que estava querendo me picar. você tem esse conjunto de sentimentos que fica alternando e isso faz com que você fique preso ali na rede social, na ferramenta ou naquilo que está de alguma forma tentando te entreter. Então, por consequência, você vai ser um abestalhado, uma pessoa, né? Daí a gente tem as pessoas que têm os probleminhas aqui na cabeça e o cara, ele acha certo que uma pessoa que ganha dinheiro, uma pessoa que trabalha bastante, se empenha bastante e começa a fazer muito sucesso em uma determinada área, começa a ganhar dinheiro e tal, essa pessoa tem que ser penalizada pelo sucesso que ela faz. Por quê? Porque tem que pagar imposto, né? E olha só, a gente tem aí essa máxima do imposto progressivo, né? Quanto mais a pessoa ganha, mais ela paga. Que sentido doar nisso? Você punir o cara que conseguiu se destacar em alguma área, conseguiu fazer sucesso em alguma área, não faz sentido. E o Bitcoin é justamente a representação contra tudo isso. Então, a todo momento, você vai ver o obituário do Bitcoin, você vai ver aí o Bitcoin morrendo, gente falando mal das criptomoedas e eu só tenho uma coisa para te dizer. Isso daí só é oriundo daqueles que querem um, clique, ou seja, ele só quer clique para que quando você clica lá, tenha aquela publicidade rolando. Ou dois, ele vai, ele é um paga-pau do Estado, ele tem algum tipo de problema mental que ele acredita que ele tem que ser sustentado pelos outros, né? Que tem que ter uma máquina que rouba dinheiro de todo mundo para fazer uma redistribuição. então é uma coisa ou outra, ou o cara é paga-pau do Estado ou de fato ele quer apenas sua atenção para ter um lucro ali com base em clique em uma matéria. Tá certo, pessoal? Então, muito obrigado por ter assistido. Antes de ir embora, deixa um like ou um dislike. Tá bom? Até mais. Tchau.